MC Rick Mais um ano se passando E o bagulho evoluindo É piranha descendo É piranha subindo É piranha me vendo É piranha subindo É piranha descendo É piranha subindo É piranha me vendo É piranha subindo Tava com saudade de mim Tava com saudade né Ela me chama no Whatsapp E aí que tudo na p*** Vou brotar na base Tô com saudade demais Vou chamar o bebê pato da zona Sou pro papagai Tu desce pro papai Senta um pouco mais Meu senhor, que nox Tu me fode cara Tu me amou Desce pro papai Rica um pouco mais Joga a bunda Vaca a bunda Hoje eu tô cantando lento Porque eu fumeada brava Bocando ela bota na base E o riquidão acelerando Ela toma tapa safada Tapa safada Toma tapa safada Na sua bunda Toma tapa safada Toma tapa safada Toma tapa safada Toma tapa safada Na sua bunda Toma tapa safada Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ KNOX Bem duro Pra dar mais impacto Tu desce pro papai Tu desce pro papai Rica um pouco mais Joga a bunda Vaca Tapa safada Hoje eu tô cantando lento Porque eu fumeada brava Mas quando ela bota na base E o riquidão acelerando Toma tapa safada Toma tapa safada Toma tapa safada Na sua bunda Na sua conta Toma tapa safada Vai Tata safada Toma tapa safada Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ KNOX Siga Nord Vida 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 Soja